Este aqui é o Motorola Moto Max, aparelho que traz novamente a Motorola para o segmento dos aparelhos topo de linha. Aqui nós temos um smartphone com uma configuração bastante avançada e foi lançado no Brasil recentemente. Como vocês podem ver, ele já tem uma característica comum com o Moto X, que é a reatividade. Ele tem sensores, ele percebe que eu estou mexendo ele e ele já vai mostrando informações aqui. No caso, tem as horas, mas se você tivesse aí alguma notificação, ele já ia te avisar da notificação. E daria para pular diretamente para ela aqui dessa tela. O aparelho tem configurações bastante impressionantes. Ele tem uma tela com resolução Quad HD, ou seja, nós temos 2560x1440 pixels e ela é uma tela de 5.2 polegadas. Isso quer dizer que nós temos uma densidade de pixels de 565 pontos por polegada. Essa é a maior resolução que nós já vimos até hoje em todos os testes. Mesmo a LG G3, que também tinha resolução Quad HD, era um pouquinho maior, então ela não tinha essa densidade de pixels toda. E isso fica evidente quando você tenta ver os detalhes, como por exemplo aqui em cima a barra de notificação. E você vê aqui o relógio, os ícones, eles têm uma clareza muito grande. Você não consegue ver os pixels. Por mais que você tente observar de forma próxima, não tem como vê-los. Em uso geral, a verdade é que o Quad HD e o Full HD são muito semelhantes. Você não vai conseguir perceber a melhoria por conta dessa densidade de pixels no seu uso diário. Então é um daqueles recursos que não são extremamente necessários. É bonito, mas não quer dizer que você vá mudar o seu uso com o aparelho. Em termos de especificações, nós temos aqui um Qualcomm Snapdragon 805, uma GPU Adreno 420 e 3 GB de memória RAM. Essa combinação está entre as mais potentes do mundo Android. Então em nossos benchmarks ele praticamente bateu todos os aparelhos que testamos até hoje. E o único que se escapou foi o Tablet Shield. Mas é porque ele, além de ser um tablet, vem com o Tegra K1. Então ele tem outro perfil. Mas no mundo Android, falando em smartphones, esse aparelho é o mais rápido que nós já testamos até hoje. O grande diferencial que a Motorola inseriu nesse aparelho foi a bateria. As fabricantes parecem ter esquecido, o pessoal reclama muito disso. Enfim, nós temos uma empresa que focou muito na autonomia do aparelho. Ele vem com 3.900 mAh de bateria. O que é quase 1.000 mAh acima da maior parte da concorrência nesse segmento de preço. Isso é muita coisa. A Motorola prometeu 40 horas de autonomia. Nos nossos testes nós tivemos aí com um bom uso dele. Chegou a 36, 38 horas. E com um uso muito intenso, com todos os sensores ativos, brilho de tela no máximo, muito aplicativo. A gente chegou a descarregar ele em mais ou menos 17 horas. Mas esse é um resultado excelente. Esse aqui é um aparelho que você dificilmente vai conseguir acabar com a bateria em um único dia. Não tem como você ficar sem bateria. A bateria adicional trouxe um custo no design desse aparelho. E que é provavelmente o grande defeito comparado com os outros topos de linha. Ele é bastante espesso. Como vocês podem perceber, ele é mais grosso. Como por exemplo tem aqui o Z3. O Moto Max é um dos poucos aparelhos com mais de 1 cm de espessura. E quando você pega ele e sente o peso, você nota que ele é um aparelho mais pesado. Na maior parte do uso, ele não traz problema nenhum. Por conta de uma ótima ergonomia. Ele tem aqui um formato curvado na parte de trás, que melhora o encaixe com a mão. E o acabamento aqui num estilo tecido, que torna ele um aparelho bastante áspero. É um acabamento muito legal. A Motorola não usava algo do estilo desde o Razer E. E é bacana, mais legal do que aqueles acabamentos lisos. Ele encaixa muito bem e fica firme na pegada. Ele é um aparelho de 5.2 polegadas. Então pode ser que o encaixe na sua mão não fique tão bom. É se você tiver uma mão pequena. Mas em geral, por conta do formato curvado dele, ele deve ser confortável para uso para a maior parte das pessoas. Falando em termos de design, a Motorola fez umas mexidas bem interessantes nesse modelo. A primeira, como eu já havia mencionado aqui, a parte traseira usa fibra balística e uma camada abaixo de Kevlar. Então é um material muito resistente. Aqui a gente nota que alguns desses materiais usam um acabamento emborrachado. E a tela na frente é de Gorilla Glass de terceira geração. Ou seja, o conjunto como um todo é de um aparelho muito resistente. A minha exceção é essa borda aqui. Eles usaram um material plástico que eles aplicaram um efeito cromado. Ele não é que ele seja frágil, mas mesmo sem derrubar ele, a gente conseguiu lascar uma ponta aqui e sair um pouco desse cromado. É uma coisa mais estética do que necessariamente de resistência. Como um todo, o aparelho parece muito resistente. Mas por conta dessa lascadinha aqui, a gente vê que tem esse pequeno problema. E que já aconteceu em modelos anteriores. A gente conhece, por exemplo, a linha Milestone da própria Motorola. Ela tinha esse efeito cromado no plástico e às vezes descascava. Ainda assim, é um aparelho que é muito resistente. Eu acredito que dá para usar ele sem capinha. E isso é importante porque ele já é grande, ele já é espesso. Então, se você tiver que colocar mais uma capinha, você vai piorar ainda mais essa característica desse aparelho. Falando em resistência, a Motorola inseriu nesse aparelho uma resistência à água. Como funciona? Eles aplicaram uma película nos componentes internos. E isso quer dizer que esse aparelho consegue resistir a certas quantidades de água. Não é como os aparelhos topo de linha dos concorrentes, como acontece com o Z3 e o Galaxy S5, que são totalmente à prova d'água. Ele é capaz de resistir a pequenas quantidades de água. É alguma coisa mais ou menos assim. Se você tem uma aqui, água, você respinga água nele. Ele consegue sobreviver a essas pequenas gotas d'água. Não é tipo o Z3 que eu vou pegar. Você consegue fazer isso aqui com ele. Mas, quer dizer que o splash que ele jogou aqui, esse aparelho vai conseguir sobreviver. Ele não vai conseguir ficar ali dentro como está o Z3. Então, apesar de não chegar ao nível do Z3 e do Galaxy S5, só de ser resistente a respingos d'água já é uma coisa bacana. Isso quer dizer que se você tomar um banho de chuva ou derrubar alguma coisa no aparelho, você não vai perder ele. Ele ainda vai continuar funcionando aqui. Mas, é claro que ser totalmente resistente à água, como acontece com o Z3, não deixa de ser interessante. Ainda mais para quem quer inventar de fazer foto embaixo da água e tudo mais. Mas, pelo menos não ficou sem nenhuma proteção. Esse aparelho vai conseguir resistir a essa pequena quantidade de água. Continuando aí a parte de design do Moto Max, a Motorola optou, nesse modelo, por usar botões físicos constantes. Então, você vê aqui que os três botões de interação básica do Android estão aqui embaixo. Ficou bacana porque, primeiro, não aumentou muito o tamanho do aparelho. Vocês veem que ele ocupou bem a área aqui da base, não está esticando muito, como aconteceu, por exemplo, no Zenfone 5. E a presença desses botões garante que você não perca a área de tela com eles. Então, você tem toda a tela Quad HD de 5.2 polegadas disponível para o conteúdo. E nada disso é ocupado por esses botões. Isso também é bacana quando você abre vídeos e coisa e tal, que esse menu desce, ele desaparece em outros aparelhos. Aqui ele está sempre disponível e está retroiluminado. Então, ficou bacana esse conjunto. Outra mudança em relação a outros aparelhos, e que ficou bem bacana nesse daqui, no Moto Max, foram as portas. O que acontece? Esse aparelho não tem aquelas portinhas para cartão SIM ou para cartão microSD. Então, na verdade, quando você pega ele, parece até que não tem onde pôr o seu cartão. Não tem como pôr o seu chip. A Motorola fez uma solução bem curiosa, que foi abrir aqui. O botão fica logo aqui abaixo do botão... O botão... A porta fica logo aqui abaixo do botão de volume, que eu não tenho unha para abrir. Então, é uma solução bem simples. Parece até que não tem essa porta. Basta deslocar aqui o botão e você coloca o seu cartão por aqui. Ele não tem expansão para cartão microSD. Então, você vai estar limitado aos 64 GB de memória interna. Isso não é ruim. Os 64 GB vão atender a maior parte do público. Mas todos os outros concorrentes deixam disponível colocar um cartão microSD. Então, eu não sei por que a Motorola não trouxe essa opção também. Em relação ao design também, nós temos aqui o sistema de som nessa caixa aqui da frente. Então, é bacana que o som é direcionado para frente. Mas não é estéreo, como acontece no Moto X, Moto G de nova geração e no Moto E. O Motorola somente posicionou aqui. O áudio tem uma qualidade boa. É só uma pena que eles não aproveitaram e fizeram um sistema de som estéreo, como acontece em outros aparelhos. Assim como o Moto X, esse aparelho tem muitas das funções de usar um sensor sempre ativo. Então, você consegue dar instruções por voz. Ele consegue compreender o que acontece em torno dele. Então, por exemplo, as instruções podem modificar quando ele percebe que está dentro do carro. Então, uma das funções mais interessantes é quando você diz bom dia e boa noite para o aparelho, que ele entra no modo silencioso. Ele tem uma série de funções automatizadas. Isso torna a linha, contando o Moto X e o Moto Max, entre os androides mais eficientes que a gente já conhece. As modificações da Motorola foram pontuais. Vocês veem que aqui nós temos um Android muito próximo do Android puro. Mas as poucas modificações que eles mesmos fizeram aqui nas funções Moto são automatizações muito úteis. E são possivelmente hoje as melhores modificações que uma fabricante já fez no sistema Android. A Motorola não tem um histórico muito bacana de câmeras. Ela costuma ficar abaixo de concorrentes do segmento de preço. E o Moto Max tenta resolver essa questão com essa câmera de 21 megapixels na parte traseira, com flash duplo de LED. É possivelmente a melhor câmera que nós vimos equipar um aparelho da Motorola até o momento. Ela é bastante responsiva, as cores são boas, os contrastes e a alta resolução faz a imagem ficar muito boa. O software está bastante simplificado. Como a Motorola não mexeu muito no Android, esse aparelho tem basicamente o software de câmera básico do Android. Outras fabricantes colocaram muitas funções e muitas delas são bem úteis. Esse é talvez um dos principais defeitos. A Motorola deixou o seu software da câmera bem seco. Ele vem sem muitos recursos a mais. Além das fotos, ele é capaz de fazer vídeos em resolução 4K. E se você abrir mão de um pouquinho da resolução, você consegue fazer vídeos também em slow motion. Ele derruba a resolução para 720p e consegue capturar mais quadros por segundo, o que é bem interessante para vídeos com muito movimento. Uma coisa que ficou faltando e que está presente em alguns modelos é a estabilização ótica. Então aqui você não tem esse recurso. Isso quer dizer que se você tremer muito nas fotos ou principalmente nos vídeos, é perceptível, há uma perda notável de qualidade. Aparelhos que têm estabilização ótica levam vantagem nesse aspecto. Em termos de performance, o Moto Max está entre os melhores aparelhos que nós já testamos e, como é de se esperar, na hora dos games, esse celular se sai muito bem. Principalmente por conta da sua nova GPU, o Adreno 420. Você joga qualquer game, qualquer resolução, e você percebe que o desempenho é excelente. Por conta da bateria extra, você também segura um tempinho mais. Então dá para arriscar mais tempo jogando. O Moto Max está entre os melhores Androids que nós já testamos. Ele tem a melhor performance entre todos os aparelhos que rodamos por aqui. A interface está excelente por conta das poucas mexidas da Motorola. As poucas funções que a Motorola adicionou ficaram muito boas nesse aparelho. Então ele está entre, provavelmente, as principais opções para quem gosta do Android puro e também para quem gosta de um aparelho de alta performance com especificações muito fortes. Ele chegou no mercado brasileiro com um preço sugerido de R$ 2.199. Mas você já consegue encontrar preços mais baratos. Ele já está em par com outros topos de linha também com o sistema Android. O ponto alto desse aparelho é mesmo a sua autonomia. Ele é um aparelho para quem quer resolver o problema de ficar sem bateria no meio do dia e quem for um usuário mais cauteloso nos recursos pode segurar talvez até dois dias. mesmo que você descarregue o aparelho, ele vem junto com o Motorola Turbo Charger que é um carregador que consegue carregar em muito menos tempo. Ele tem bem mais potência e, segundo a Motorola, em 15 minutos você carrega o suficiente para 6 horas de uso. Então é o aparelho para resolver a questão da bateria. Você tem que estar ciente que em troca de todas essas miliamperes, você perdeu um pouco na questão design. Então você compara ele com o Moto X de segunda geração ou com outros topos de linha como o Z3 e ele é um aparelho mais pesado e também mais espesso. Então o design dele se perdeu um pouco para conseguir essa bateria a mais. Só que é uma conta que bate muito bem para quem não quer mais ter problema com baterias. É uma troca muito justa. Então pessoal, esse aqui é o Moto Max, o aparelho para quem quer resolver as questões de ficar sem smartphone no meio do dia e é potencialmente a melhor compra disponível para quem quer resolver de vez questões de bateria. Quem quer um aparelho Android com altas especificações, resistente, capaz de encarar até uns respingos d'água e que não quer correr o risco de ficar sem bateria, essa é a melhor opção disponível hoje no mercado. Mais detalhes vocês conseguem conferir na review completa lá no site. E também não deixe de curtir e compartilhar o vídeo para ter mais informações sobre smartphones, aplicativos e toda a área de tecnologia. E nós nos vemos aí num próximo vídeo. Um abraço! Esse aqui é o LG G3, é o novo topo de linha da LG e ele está pronto para bater de frente com os outros modelos aí do segmento topo como o Galaxy S5 e o Xperia Z2. A primeira grande diferença desse modelo é o display. Ele é uma novidade inclusive por aqui. Ele é o primeiro modelo com a resolução Quad HD, que é o equivalente a 4x a resolução HD. E ele fica meio que ali no meio de campo entre o Full HD e o 4K. E aí E aí E aí